Tudo que você agradece se transforma nos maiores motivos que levam as pessoas a ter abundância, a ter prosperidade. Quando nos queixamos sobre dinheiro, sobre as contas, nós estamos eliminando, anulando, vibrando numa frequência de reclamação, isso te leva à resistência. A resistência permanece aquela situação em tua vida. Tudo aquilo que você resiste vai persistir na tua vida. É a lei do magnetismo. Dinheiro também é magnético. E você é um imã atraindo para você apenas o que está sintonizado no teu sentimento. E agora repita, eu amo a sensação de ter dinheiro. De contar dinheiro. Eu amo a sensação de ter muito dinheiro. Eu amo a sensação de ter que o dinheiro vem a mim a todo momento, pela minha frequência, pelo meu amor. E quando nos sentimos que fomos enganados, que fomos roubados, vibrando numa frequência de reclamação, de tristeza, de não entendimento, isso te leva à resistência. Tudo aquilo que você resiste vai persistir na tua vida. Então, tudo acontece por um propósito maior. Tudo acontece por um propósito melhor. Tudo acontece pela vontade do Criador. Tudo é uma questão de percepção. Pensa em como está a tua vida. Pensa nesse momento como está a tua vida. E analisa os teus pensamentos. Analisa os teus sentimentos. Você magnetiza todo o dinheiro novamente na sua vida. E analisa os teus pensamentos. Pensa em como está a tua vida. É preciso compreender de que tudo aquilo que você vive só retorna pra você. Pra você, pra você, pra você. Ninguém tira nada de você. Tudo acontece para o teu maior.